faça o seu registro biométrico no terminal. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência, ofício da Secretaria de Estado de Saúde, prestando informações relativas ao requerimento nº 3.925, barra 2023, publicado no Diário do Legislativo em 25 de 4 de 2024. Ofício do Instituto Nacional do Seguro Social, prestando informações relativas ao requerimento nº 4.343, de 2023, publicado no Diário do Legislativo em 7 de 3 de 2024. Ofício da Secretaria de Estado da Educação, prestando informações relativas ao requerimento nº 4.349, barra 2023, publicado no Diário do Legislativo em 4 de 4 de 2024. Ofício da Secretaria de Estado do Governo, prestando informações relativas ao requerimento nº 4.349, barra 2023, publicado no Diário do Legislativo em 4 de 4 de 2024. Ofício do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento nº 4.831, barra 2023, publicado no Diário do Legislativo em 27 de 3 de 2024. Ofício da Companhia do Saneamento de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento nº 4.834, barra 2023, publicado no Diário do Legislativo em 27 de 3 de 2024. Ofício da Superintendência Regional, Trabalho, de Emprego em Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento nº 5.774, barra 2024, providência não tomada. O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relatores os deputados. Projeto de lei nº 1.276, 2023 e 2.170, 2024, em turno único, deputado Betão. Projeto de lei nº 3.954, barra 2022, no segundo turno, deputado Celinho de Citrocel. Projeto de lei nº 2.111, 2024, em turno único, deputada Nayara Rocha. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Projeto de lei nº 3.166, barra 2021, turno único. declara de utilidade pública a associação dos moradores do residencial portal dos IPs, com sede no município de Ituiutaba. Autoria, deputado Elismar Prado, parecer pela aprovação com a emenda nº 1. Relatoria, deputado Celinho do Citrocel. Em discussão, projeto. Em discussão, encerra-se a discussão em votação do projeto de lei pelo processo nominal. Como voto, deputado Celinho do Citrocel. Voto sim, presidente. Como voto, deputado delegado Cristiano Xavier. Voto sim, presidente. Deputado Bertão, vota sim. Aprovado o projeto. Em votação, a emenda nº 1. Como voto, deputado Celinho do Citrocel. Voto sim, presidente. Como voto, deputado delegado Cristiano Xavier. Voto sim, presidente. Deputado Bertão, vota sim. Aprovado o projeto. Projeto de lei 3.179, 2021, turno único. Declaro de utilidade pública a associação 1º Passo Filadélfia, com sede no município de Belo Horizonte. Autoria, deputado professor Cleito. Parecer pela aprovação. Relatoria, deputado Celinho do Citrocel. Em discussão, projeto. Em discussão, encerra-se a discussão. Em votação, projeto de lei pelo processo nominal. Como voto, deputado Celinho do Citrocel. Voto sim, presidente. Ao projeto 3.179. Como voto, deputado delegado Cristiano Xavier. Voto sim, presidente. Deputado Bertão, vota sim. Aprovado o projeto. Projeto de lei 566, barra 2023, turno único. Declaro de utilidade pública a associação beneficente do Ágapi, com sede no município de Curral de Dentro. Autoria, deputado doutor Jean Freire. Parecer pela aprovação. Relatoria, deputado Celinho do Citrocel. Em discussão, projeto. Em discussão, encerra-se a discussão. Em votação. Como voto, deputado Celinho do Citrocel. Voto sim, presidente. Ao projeto de lei 566. Como voto, deputado delegado Cristiano Xavier. Voto sim, presidente. Deputado Bertão, vota sim. Aprovado o projeto. Projeto de lei 1.755, de 2023, turno único. Declaro de utilidade pública a associação comunitária de Lagoa dos Anjicos, com sede no município de São João do Paraíso. Autoria, deputado Gil Pereira. Parecer pela aprovação. Relatoria, deputado Celinho do Citrocel. Em discussão, projeto. Em discussão, encerra-se a discussão. Em votação. Como vota, deputado Celinho do Citrocel. Voto sim, presidente. Deputado delegado Cristiano Xavier. Voto sim, presidente. Deputado Bertão, vota sim. Aprovado o projeto. Projeto de lei 1.785, de 2023. Declaro de utilidade pública o Lions Club de Uberaba, Nair da Silva Oliveira, com sede no município de Uberaba. Autoria, deputado Charles Santos. Parecer pela aprovação, relatoria do deputado delegado Cristiano Xavier. Em discussão, projeto. Em discussão, encerra-se a discussão. Em votação. Como vota, deputado Celinho do Citrocel. Voto sim, presidente. Deputado delegado Cristiano Xavier. Voto sim, presidente. Deputado Bertão, vota sim. Aprovado o projeto. Projeto de lei 1.834, de 2023, turno único. Declaro de utilidade pública a Associação Núcleo dos Pequenos Produtores Rurais da Comunidade de Boa Sorte, com sede no município de Urucuia. Autoria, deputado Tadeu Martins Leite. Parecer pela aprovação, relatoria do deputado Betão. Em discussão, projeto. Em discussão, encerra-se a discussão. Em votação. Como vota, deputado Celinho do Citrocel. Voto sim, presidente. Deputado delegado Cristiano Xavier. Voto sim, presidente. Deputado Betão, vota sim. Aprovado o projeto. Projeto de lei 1.886, de 2023, turno único. Declaro de utilidade pública a Associação Social Presbiteriana de Rio Paranaíba, com sede no município de Rio Paranaíba. Autoria, deputado Roberto Andrade. Parecer pela aprovação, relatoria do deputado Betão. Em discussão, projeto. Em discussão, encerra-se a discussão. Em votação. Como vota, deputado Celinho do Citrocel. Voto sim. Delegado Cristiano Xavier. Voto sim. Deputado Betão, vota sim. Aprovado o projeto. Projeto de lei 1.942, de 2024, turno único. Declaro de utilidade pública o asilo São Vicente de Paula, conselho do município de São Geraldo. Autoria, deputado Roberto Andrade. Parecer pela aprovação, relatoria do deputado Betão. Em discussão, projeto. Em discussão, encerra-se a discussão. Como vota, deputado Celinho do Citrocel. Voto sim. Deputado Delegado Cristiano Xavier. Voto sim, presidente. Deputado Betão, vota sim. Aprovado o projeto. Projeto de lei nº 1.948, de 2024, turno único. Declaro de utilidade pública a AMONAD, Associação dos Moradores de Nazário e Adjacências, concede no município de Mantena. Autoria, deputado Coronel Sandro. Parecer pela aprovação com a emenda nº 1. Relatoria, deputado Delegado Cristiano Xavier. Em discussão, projeto. Em discussão, encerra-se a discussão. Em votação, projeto. Como vota, deputado Celinho do Citrocel. Voto sim, presidente. Deputado Delegado Cristiano Xavier. Voto sim. Deputado Betão, vota sim. Aprovado o projeto. Em votação, a emenda nº 1. Como vota, deputado Celinho do Citrocel. Voto sim, a emenda nº 1. Deputado Delegado Cristiano Xavier. Voto sim. Deputado Betão, vota sim. Aprovada a emenda. Projeto de lei nº 1.969, de 2024, turno único. Declaro de utilidade pública a Associação Comunitária Rural do Serafim, concede no município de Capitão Enéas. Autoria, deputado Tadeu Martins Leite. Aparecer pela aprovação. Relatoria, deputado Betão. Em discussão, projeto. Em discussão, encerra essa discussão. Em votação, projeto de lei pelo processo nominal. Como vota, deputado Celinho do Citrocel. Voto sim, presidente. Deputado Delegado Cristiano Xavier. Voto sim, presidente. Deputado Betão, vota sim. Aprovado o projeto. Projeto de lei nº 2.214, de 2024, turno único. Declaro de utilidade pública a Associação Missão e Vida, concede no município de Espinosa. Autoria, deputado Tadeu Martins Leite. Situação, aparecer pela aprovação. Relatoria, deputado Betão. Em discussão, projeto. Em discussão, encerra essa discussão. Em votação. Com voto, deputado Celinho do Citrocel. Com muita responsabilidade, voto sim, presidente. Deputado Delegado Cristiano Xavier. Voto sim, presidente. Deputado Betão, vota sim. A aprovado o projeto. Passa-se a terceira fase do ordem do DIC, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa. Sobre a mesa, requerimento de comissão nº 8.331. Fazer leitura em bloco, tá, gente? Qualquer... Fazer leitura em bloco. Se tiver alguma divergência, é só pedir para tirar. Requerimento de comissão nº 8.331, 2024. Deputado Cristiano Silveira. Requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, pedir de providências para definir estratégias de parceria com a Secretaria de Assistência Social dos Municípios do Estado de Minas Gerais para viabilizar o fornecimento do serviço de emissão presencial da carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista, tendo em vista as dificuldades enfrentadas para se solicitar a emissão do referido documento de forma virtual em decorrência da audiência realizada no dia 25 de abril. Requerimento de comissão nº 8.362, 2024, do deputado Cristiano Silveira, seja encaminhado ao Ministério do Trabalho e Emprego e, em Brasília, pedir de providências para construir, junto ao Ministério da Fazenda, estratégias para fomentar a contratação de pessoas com o transtorno do espectro autista e demais transtornos do neurodesenvolvimento através da instituição de medidas de incentivo fiscal como a definição dessa forma de contratação, como critério de dedução de dívidas ativas, dentre outras medidas consideráveis cabíveis, em decorrência de audiência realizada no dia 25 de abril. Requerimento de comissão nº 8.333, 2024, também do deputado Cristiano Silveira, seja encaminhado ao Ministério do Trabalho e Emprego, pedir de providências para proceder à instituição de grupos de trabalho no âmbito do Ministério envolvendo representantes da sociedade civil e associações de grupos autistas para estudar e recomendar medidas a serem adotadas no âmbito do Governo Federal para fomentar a empregabilidade de pessoas com o transtorno do espectro autista e demais transtornos do neurodesenvolvimento em decorrência de audiência realizada no dia 25 de abril. Também do deputado Cristiano Silveira, requerimento de comissão nº 8.334, 2024, requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Fazenda e Belo Horizonte, pedir de providências para avaliar a possibilidade de instituir medidas de incentivo fiscal orientadas a fomentar a contratação de pessoas com transtornos do espectro autista e demais transtornos do neurodesenvolvimento pelas empresas do Estado em decorrência de audiência realizada no dia 25 de abril. Também do deputado Cristiano Silveira, seja encaminhado à Federação das Indústrias de Minas Gerais, a FIEM, pedir de providências para a promoção de campanhas de conscientização, incentivo à contratação de pessoas com deficiência, com transtorno do espectro autista e demais transtornos do neurodesenvolvimento em decorrência de audiência realizada no dia 25 de abril. Deputado Cristiano Silveira, requer que seja encaminhado à Federação de Comércio de Bens e Serviços de Turismo do Estado de Minas Gerais, recomendo a embalagem de pedido de providências para a promoção de campanhas de conscientização, incentivo à contratação de pessoas com deficiência, com transtorno do espectro autista e demais transtornos do neurodesenvolvimento em decorrência de audiência realizada no dia 25 de abril. Agora, requerimento de comissão nº 8.342, 2024, da deputada Ana Paula Siqueira, requer que seja realizada a audiência pública para debater o projeto... Deixa eu ver... Seja realizada a audiência pública para debater o projeto de lei nº 771, 2023, mostreja a autoria desta parlamentar que trata sobre o serviço de saúde e estética prestados por profissionais de líder superior na área de saúde. Da deputada Ana Paula Siqueira, requerimento de comissão nº 8.343, requer que seja realizada a audiência pública para debater sobre a importância das atividades repenhadas por representantes comerciais do Estado, bem como sobre as principais demandas e desafios da categoria na atualidade. Da deputada Ana Paula Siqueira, deputado doutor Jean, requerimento de comissão nº 8.376, 2024, requer que seja realizada a audiência pública para debater, a pedido da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes, as estratégias de combate ao trabalho infantil no Estado, bem como realizar a assinatura do Pacto Metropolitano em Combate ao Trabalho Infantil, por ocasião do dia 12 de junho, Dia Nacional e Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Da deputada Ana Paula Siqueira, seja realizada a audiência pública para debater as políticas públicas de enfrentamento e prevenção à violência contra a pessoa idosa no Estado, por ocasião do dia 15 de julho. É o Dia Mundial de Concentração da Violência contra a Pessoa Idosa. Agora, a deputada Ana Paula Siqueira, requer que seja encaminhada ao secretário municipal da Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania de Belo Horizonte, pedido de informações sobre a elaboração do plano operativo de enfrentamento ao trabalho infantil no município, destacando os atores envolvidos e suas responsabilidades. Também da deputada Ana Paula Siqueira, seja encaminhada, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, pedido de informações sobre o processo de atualização do plano estadual de enfrentamento ao trabalho infantil, indicando o método, parceiros, etapas e prazos. Em votação dos requerimentos, as deputadas e deputadas que eu aprovo e permaneço como se encontram, aprovados os requerimentos. Passa a presidência para o deputado Celinho do Citro Celso. Requerimento 8.581 de 2024. As deputadas e deputadas que eles subscrevem requerem a vossa excelência, nos termos do artigo 100, inciso 5º do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater com o secretário de Estado, Infraestrutura e Mobilidade, os efeitos da privatização do metrô sobre as condições de trabalho e a qualidade do serviço prestado à população. Sala das Comissões, deputada Bela Gonçalves, deputada Beatriz Serqueira, deputado Betão. Em votação o requerimento, os deputados e deputadas que eu aprovo e permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento 8.581. Devolvo a presidência ao presidente Betão. Obrigado, deputado Celino Citro Celso. Passo a palavra ao deputado delegado Cristiano Xavier. Bom dia, presidente, querido deputado estadual, professor Betão, presidente dessa importante, imponente Comissão do Trabalho, Previdência e Assistência Social. Bom dia, Celino Citro Celso. Eu também como membro titular dessa comissão, Comissão do Trabalho e também como vice-presidente da Comissão de Segurança Pública. E visto o trabalho que tem sido realizado, de diversas carreiras, de diversos segmentos, a gente não pode deixar de falar também, lembrar da nossa gloriosa Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, a qual eu faço parte já dos seus quadros há mais de 26 anos, e que a gente tem trabalhado muito nessa casa para a valorização dos policiais civis, para a recomposição das perdas inflacionárias, para o aumento do efetivo da Polícia Civil, que hoje é pouco mais do que 50%, então tem sobrecarregado, sobremaneiro, os nossos servidores. A necessidade premente da chamada dos excedentes que estão aprovados em todas as etapas do concurso público e que ficam aí aguardando, e defasagem total em todas as delegacias de polícia. A escolta ilegal de presos que a Polícia Civil tem fazendo, o professor Betão, cuidando, fazendo um serviço que não é dela, de guarda e de escolta de presos em todas as cidades aqui do Estado de Minas Gerais, acarregando uma dificuldade enorme na investigação policial, ao passo que o policial penal que está no presídio podia absorver o seu trabalho, que é competência dele, isso já foi trazido na Comissão de Segurança Pública. Eu quero trazer esse assunto também para essa Comissão do Trabalho, porque envolve o trabalho de cada um desses policiais civis, e eu tenho certeza que, com esse outro olhar dessa comissão, a gente pode surtir outros efeitos e outros resultados positivos. E essa semana teve o anúncio da recomposição das perdas inflacionárias dos servidores públicos, a gente pensava e trabalhava muito para que ela viesse a contento, já que há mais de 40% de perdas inflacionárias acumuladas ao longo desse ano nas forças policiais, e a gente tem feito um trabalho de bastidores, não é um trabalho, muitas vezes, de ir para o enfrentamento, de ir para os carros de som de rua, para os movimentos paredistas de rua, a gente tem um trabalho diferenciado de bastidores, de conscientização, mas não nos furtamos em nenhum momento de chamar a atenção do governo do Estado, dos secretários, do vice-governador, da necessidade da recomposição dessas perdas inflacionárias, porque a queda do poder aquisitivo desses policiais ao longo desses anos foi muito grande, e também todos esses fatos da recomposição também do número dos policiais civis. Então, quero deixar esse apelo, essa mensagem ao governo do Estado, aos secretários, para reverem esse índice de recomposição salarial, a desmotivação da polícia civil, das outras forças policiais, ela é enorme, isso acarreta, infelizmente, em uma insegurança pública da nossa população, a força policial tem que estar motivada, bem remunerada, bem formada. Então, deixamos essa palavra hoje, esse apelo que chegue ao governo do Estado, aos secretários, para que possam rever com muito carinho tudo isso que está passando às forças da segurança pública no nosso Estado, que é essa força de tão importância, eu tenho certeza que a gente tem muito aí a poder ganhar com uma tropa, com uma força policial motivada. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado delegado Cristiano Xavier. Eu queria aproveitar essa sua explanação, que é muito importante, que hoje nós estamos com uma grande manifestação dos servidores públicos, deputado Celêncio Sintrocial, aqui na frente da Assembleia, que vai permanecer praticamente o dia inteiro. E é muito curioso as formas, como se dá as discussões com o governo Zema, porque eu, nesses 40 anos que eu milito, no movimento estudantil, no movimento sindical, depois como parlamentar, eu nunca tinha visto um executivo vetar o próprio projeto de lei que ele enviou para a Assembleia, que é o que aconteceu aqui com as forças de segurança. Foi dado, foi feita uma negociação, envolveram os sindicatos, diversos deputados ligados a essa atividade da segurança, e foi fechado um acordo de aproximadamente 40%, parcelado em três vezes anualmente, ele pagou a primeira, 10% ou 12%, se não me engano, e depois das outras ele vetou. Deputado Celêncio, eu, como sindicalista, também nunca deve ter visto algo parecido com isso. E, agora, o mais curioso é que, neste ano, ele está oferecendo um reajuste de 3,62%, abaixo da inflação, abaixo da inflação, que foi 4,82%, se não me engano. Esse índice, ele está se apoiando no índice do reajuste do piso nacional salarial da educação. Não tem nada a ver com os servidores. Só que o piso nacional salarial da educação, há dois anos atrás, teve um reajuste de 33,34%, que não foi repassado para os servidores da educação. Em Juiz de Fora, foi repassado no município, que é uma rede municipal grande, e diversas outras cidades pelo Estado de Minas Gerais. No ano passado, o reajuste foi de 14,95%, o reajuste do piso nacional salarial. Ele também não pagou, ele pagou 12,6%. Quebrou a inflação, pelo menos, mas ele não cumpriu todo o reajuste. Agora, que é um reajuste de 3,62%, que é abaixo do índice inflacionário e bem abaixo dos últimos anos, do reajuste dos últimos anos, ele diz que vai cumprir o piso nacional, o pagamento do reajuste do piso nacional salarial, do índice. E pega esse índice e aplica para todos os servidores. ou seja, nem na inflação não chega. Então, eu escutei um áudio dele hoje dizendo que quem não estiver satisfeito com o serviço público e vá para a iniciativa privada, fazer carreira, que as castas de marajás aqui no Estado de Minas, pode ir para outro lugar. 90% dos servidores de Minas Gerais não ganha quatro salários mínimos. mas ele deu um reajuste de 300% para ele mesmo. Então, são contradições que nós estamos vivendo nesse processo de discussão de reajustes salariais, que afeta a todos os servidores, sem contar com o reajuste desproporcional sobre o IPSEG e sobre o Instituto de Previdência do Servidor Militar, que vai ser uma longa discussão aqui também na Assembleia. Esses PLs já se encontram aqui para serem discutidos. Imagino que nós vamos ter dias bastante conturbados aqui. deputado Celinho, gostaria de fazer alguma... Sim, presidente, pela ordem. Da mesma forma, presidente, eu queria somar a fala do deputado Cristiano e também da sua fala no sentido de fazer um apelo ao governador do Estado para que ele possa rever essa proposta de reajuste encaminhada para todos os servidores públicos do Estado de Minas Gerais. É fato que todas as categorias hoje que prestam serviço ao povo mineiro da educação, da segurança pública, da saúde, do meio ambiente, estão com seus salários extremamente defasados. E nós precisamos buscar essa sensibilidade do governador Zema, de todos os secretários, para que possa caminhar no sentido de valorizar os profissionais, os servidores públicos de Minas Gerais, dando a eles também o legítimo direito de uma recomposição de perdas salariais. O governo mandou para casa simplesmente um reajuste de 3,62 que não representa o acumulado do IPCA de 12 meses. Agora, se nós levantarmos todas as perdas salariais, o poder de compra de todas essas categorias, esse 3,62 reais, 3,62%, fica muito distante do que é merecido e de direito de cada servidor. E a sociedade fica, assim, de certa forma, espantada com o pronunciamento do governador, onde diz que, se o servidor público não estiver satisfeito com o que está ganhando, deve buscar a iniciativa privada. Paralelamente a isso, nos assusta, deputado Betão, nos assusta, deputado Cristiano, que ele manda para casa um outro reajuste que dá um impacto negativo na vida do servidor, aumentando os valores de IPSENG dos servidores, colocando nas costas dos servidores públicos para eles resolverem o problema do IPSENG. O IPSENG hoje não garante atendimento de saúde, atendimento hospitalar à sua família, aos servidores e sua família. E por quê? Porque o governo não faz o seu papel de colocar o recurso necessário para garantir mais convênio, mais teto para atender tanto o servidor quanto a família, quanto os aposentados. Mas manda para casa um projeto que, deputado Betão, vai onerar em muito o salário dos servidores, aumentando coparticipação, aumentando valores fixos que cada um terão que pagar mensalmente para continuar tendo o direito do IPSENG. e agora nos assusta com esse projeto fazendo essa proposta de 3,62%. Por isso, na comissão de trabalho, na condição de sindicalista, porque eu sempre disse nessa casa que eu estou deputado, mas eu sou mesmo esse sindicalista, e enquanto sindicalista e estando deputado, quero fazer apelo ao governador do Estado, aos secretários, que possa rever e dar a cada servidor, a cada servidora, o reajuste de direito, o reajuste necessário, principalmente a segurança pública, porque nós assistimos, em tempos passados, greve de manifestação que deixou uma história marcada aqui em Minas Gerais, e nós não queremos ver esse passado acontecer novamente. Então, são categorias essenciais, são categorias importantes na vida da população de Minas, e que precisam ter essa atenção especial. Certo seria o governador mandar uma proposta de reajustar o salário do servidor, o delegado cristiano, em 300%, acho que é um direito também. Então, essas reivindicações, os sindicatos estão fazendo, mas as manifestações estão acontecendo, a gente vê no interior do Estado a indignação dos servidores, da educação, da saúde, da segurança pública com esse tratamento. Por isso, deixo aqui meu apelo, somo as vozes do deputado delegado cristiano e também do deputado Betão e de todos os demais deputados aqui da casa do 77, para que a gente possa encontrar uma solução favorável à valorização e às melhores condições de trabalho dos servidores de Minas Gerais. Obrigado, deputado Celino Citroacel. Acho que realmente esse é o papel da comissão de trabalho, externar e fazer repercutir, repercutir as insatisfações dos servidores estaduais, de todas as, da educação, da saúde, da força de segurança, sobre esse reajuste que, repito, não contempla nem a inflação deste período dos últimos 12 meses se baseando no reajuste que, no piso salarial nacional do magistério, foi muito pequeno em relação aos outros. Quem dera, se ele pudesse ter dado os 33% de reajuste dois anos atrás, os 14,98% no ano passado, de forma igualitária, estaríamos até entendendo, mas não deu nada e agora está dando o piso, o reajuste do piso que foi pequeno para todos os servidores do Estado. Hoje nós vamos ter um dia bastante agitado, imagino aqui. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.